Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a presidente Dilma Rousseff, firmam parceria para a construção do trecho norte do Rodanel e trocam afagos em eventos na capital paulista e no interior do estado. O futuro estaleiro em Arassatuba vai produzir embarcações para escoar a produção de etanol pelo rio Tietê, 4 bilhões de litros por ano. A presidente Dilma lançou de manhã a pedra fundamental da obra, ao lado do Governador de São Paulo. Mais tarde, já no Palácio dos Bandeirantes, Dilma e Alckmin anunciaram investimentos para a construção da última etapa do Rodanel. O trecho norte terá quase 44 quilômetros de extensão e vai ligar a Avenida Raimundo Pereira Magalhães, no bairro de Perus, até a Via Dutra, na cidade de Arujá, com uma interligação de 4 quilômetros até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. As obras devem começar no ano que vem. Quando concluído, em 2014, segundo a previsão, o Rodanel terá 177 quilômetros de extensão e vai interligar as 10 principais rodovias que chegam à capital. Tirar do centro de São Paulo o transporte de cargas é uma obrigação da nossa parte. E, ao mesmo tempo, assegurar que o transporte de cargas do maior centro econômico do país flua é outra obrigação. Então, aqui, junta-se de forma muito clara a obrigação econômica e a obrigação política. É a segunda vez que Dilma visita a sede do governo paulista em menos de um mês. Em agosto, foi para unificar o programa social do Estado com o Bolsa Família e tem sido sempre recebida com muitos afagos. Amigas e amigos, uma alegria com a minha esposa, com a Lu, recebermos hoje a presidenta Dilma, dizer à presidenta Dilma Rousseff que sinta-se em casa. Nós estamos muito felizes e muito honrados com a sua presença. Essa aproximação entre a presidente petista e o governador tucano, que agrada a quem vive em São Paulo, estaria incomodando integrantes dos dois partidos, preocupados com a repercussão eleitoral da parceria. A Alckmin estaria esvaziando o discurso da oposição e Dilma fortalecendo o PSDB em São Paulo, Estado que o partido já governa há 16 anos. A presidente faz parecer que a união é política, mas não partidária. Quando nós nos unimos, quando nós, ultrapassando qualquer outra consideração que não seja o bem público, unimos esforços e colocamos a necessidade do Brasil, a importância para a sua população e o interesse maior daqueles que nos elegeram, nós conseguimos fazer. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui. E a agenda da presidente em São Paulo quase foi cancelada. Ontem, a mãe de Dilma Rousseff foi levada ao hospital devido a uma embolia pulmonar pequena, segundo o coronel Kleber Ferreira, médico da presidência. Dilma Rousseff, de 88 anos, foi internada após sentir mal-estar e falta de ar. A mãe da presidente deve ter alta na próxima quinta-feira. Ela está no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.